Conheça o Agroamigo NET, uma iniciativa que traz mais conectividade e oportunidades ao campo. Agora você, agricultor familiar atendido pelo Agroamigo do Banco do Nordeste, pode financiar a estrutura e os equipamentos necessários para se conectar à internet. Com essa novidade você tem novos meios de comercializar sua produção e ferramentas para melhorar as condições de organização da sua propriedade. Os financiamentos podem chegar até 20 mil reais. Para participar, você precisa ter DAP ativa e atender as demais condições de acesso ao Pronaf. Ficou interessado? Ligue 0800 728 3030. O campo ainda mais conectado com o Agroamigo NET.